Meu! Não, minha filha! Dá esse bolinho! Não! Ai, eu tava morrendo de fome! Mas, Marquinha! Esse bolinho é nosso! A gente tá morrendo de fome! Ah, bota no classo e tudo! Ai, tem um estrago ali! O quê? Aqui eu consegui um trocado pra gente comer esse bolinho, né, galera? Sim! Tava só R$5,00! Tava meio barato! Sim, Miguel! Ainda bem que a minha irmãzinha de Joaquina, né, não tá aqui! E nem as alentonas de Jube e Laura pra estragar nossa filha! E só a gente te pôde que eu morro pro bolinho tranquilo! É verdade! Já abriu! Ele tava muito baratinho, né? Tava só R$5,00! E eu tava com uma baita fome, Miguel! Eu também, Alistia! Olha lá, o casalzinho tá comendo um bolinho juntos! Ai, agora me deu uma vontade enorme de comer um bolinho! Ai, tive uma ideia! Eu vou pegar aquele bolinho pra mim! Olha só! O casalzinho tá comendo um bolinho! Que bonitinho! Ele tá com fome, né, Joaquina? Ai, mas agora esse bolinho vai ser meu! Não, Joaquina! Dá esse bolinho! Não! Ai, eu tava morrendo de fome! Mas Joaquina, esse bolinho é nosso! A gente tá morrendo de fome! Mas eu tô mais ainda! O meu papai Coringa não tem quase nenhuma comida na geladeira! Ele nem tem perfume, praticamente! E olha, vai comer em casa! Se antes já era pedido, agora tá mais ainda! É, tá mais ainda! Não fala assim comigo, pequenininha! Ela não é pequena! Ela é formidinha! Ai, Gael! Eu tô muito estressada! Eu gostei do meu crof! Esse daqui! Pra pagar dinheiro! É nem assim que fala! Ai, eu tô nem aí! É! Mesmo se for R$5,00! Se for R$1,00! Não importa! Tá, agora os bolinhos são meus! Eu vou comer tudo sozinha! Não! Ai, Gael! Vem cá! Não! Tem alguma ideia dela! A gente tá fazendo um bolo muito gostoso! Mas isso vai ser bom pra ela! Não vai ajudar! Não, mas tem um tortinho especial! Ah! Isso! Joaquina! Eu e Gael! Já que tu tá com fome, né? A gente vai fazer uma receita pra você! É! De um bolo da minha avó! E quem é a tua avó? Bom! Eu mesmo não me ensinei! Eu mesmo não me ensinei! A gente vai lá fazer, tá? É! Já volto! A gente já volta! Eu quero mais esse bolo da minha avó! Tá! Vai logo! Eu acho que a gente tem que chamar a Joaquina, né? Porque daí ela fica esperando, né? Fernandes! Joaquina! 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 Vamos lá, né? É daí tu te espera, né? Vamos lá, irmãzinha! Ai, mas esses bolinhos estão tão bons! A gente vai fazer outro que é desse tamanho da Alcinha! É! É desse tamanho! Tá bom! Eu tô com bastante fome! É! Pra mim, eu lembro de fome! Ah! Para de falar ao pequenininha! Eu já falei que não sou pequenininha! Só foi, minguinha! Mas tá bom ao fome, gente! Hum! Tava muito bom esses bolinhos! Você comeu com os bolinhos! Você comeu um bolo? Sim! Tava muito bom! Mas não deu o que tu quer? Mas não deu nem consegui na minha vasilha! Que sabor tu quer? É! O que? Sabor! Que sabor tu quer! Do bolo? É! Ah! Acho que eu vou querer de laranja! Tá! Tá! Mas olha, a gente vai preparar um bolo perfeito! Até parece que vocês sabem fazer bolo! A gente viajou lá pra Austrália com os melhores chefes do mundo de bolo! É verdade! Pra gente conseguir fazer esses bolo! Eu vou fingir que eu acredito! É! O que que nós estávamos esperando? Ah! Tá bom! Mas vai logo! Eu tô morrendo de fome! Tá bom! Pelo menos meu papai coringa tivesse comida na geladeira, né? Eu vou te escolher! Sim! Agora é só um hidro de leite! Carinha! Os medidões! Esse aqui é o que mesmo? É fermento! É! Vamos ver aqui! A geladeira! Ah! É o ovo, né Gael? E o leite também! Cadê o ovo? Cadê o ovo? Aqui! Tá até com pote! Tá, Gael! Eu acho que a gente tem que colocar farinha aqui! Primeiro eu acho que é ruim! Não, é farinha! É, farinha! Farinha! É três colheres! Tá, Gael! Segura! Segura isso daqui que eu não consigo! Tá bom! Bota aqui que eu vou botar no leite! Vai! Ai Gael! Eu falei pra tu segurar! Vou botar no leite! Vou botar direto aqui! Tá! Tá bom! Tá bom! Tu colocou tudo! Gael! Botei tudo que eu tinha foco! Ai Gael! Bota farinha aí! Eu acho que tem que ter mais farinha! Um pouquinho mais! É! Um pouquinho mais, né? Tá tudo certo! Tá tudo certo! Racha o bolo! Que baguinho, ó! Ai Gael! Agora a gente tem que quebrar o ovo! É! Quebrar o ovo! Quebrar o ovo! Tem que colocar o fermento! Eu acho que isso vai dar mais farinha depois pra limpar, né? Ai Gael! Ah! Bota com casca em tudo! O ovo! Não precisa! Não precisa! Tá muito direito! Coloca o fermento! Um fermento! Uma colherzinha! Uma colherzinha! Só uma, né? Tá bom! Uma colherzinha! Deu, deu, deu! Agora bota ali! E? Agora a gente tem que mexer! E o limão, Gael? Tem que colocar o limão! Ah! Não! A laranja! Vamos colocar o limão, né? A laranja dela! Vamos colocar o limão dela! A laranja dela! A laranja dela! Com a casca em tudo! Isso! Agora mistura! Pega outra colher aqui, Gael! Pega outra colher e mistura! Gael! E o nosso ingrediente secreto? Ah! Quase fiz! Abre aí! E sai o laxante! Coloca aí! Coloca praticamente tudo! Isso! Tá bom, tá bom! Senão vai ficar muito rosa! Agora eu vou misturar! Mas aquela gosta de rosa! Eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais de farinha, né? É! Pode botar! Abriu! Porque senão vai ficar pequenininho! O primeiro tá pronto! Tá feio! Do nosso bolinho! Joaquina! Joaquina! Tá pronto! Tem o bolinho! Tem o bolo de... Opa! Vai ser de laranja! É sério! Finalmente! Olha! Tá uma delícita! Nossa! Se demorar sujar a mão, botamos até a paletinha! Ah! Deixa sujar a mão o quê? Olha! Se tiver boa, vou comer com a mão! Ok! Vai lá, troca! Hum! Até que tá bom, hein? Vou tirar esse palitinho! Ei! O que que tá acontecendo aqui? Ela e a Alice fizeram um bolo! Tu e a Alice fizeram um bolo? Como assim? Olha, Valeria! Que lindo! Tem certeza que não foi pro pai que trouxe? Não! A gente fez! A Joaquina tem o bolo! Ah! Então, Joaquina! Não, não, não! Não prova, não prova, Valeria! Por quê? Não, Valeria! Não pode comer, Valeria! Porque eu tô grávida? É! Que estranho! Mas por que que não... O que que foi, Joaquina? Ei! Eu tô comendo muito bolo! A Valeria não pode comer! É! É porque é preciso comer se eu mexo pra ti! É! É! Eu preciso comer se eu mexo pra ti! Gente! O que que tá acontecendo? Por que que não pode comer um bolo tão bonito e saboroso? Alguma coisa que eu tô comendo? É por causa também! Joaquina! Espera! Ai! Ai, minha barriga! Ai! O que que... O que que tem nesse bolo? Lachante! Lachante? Ai! Eu não vou pegar você suspirando! Eu não vou pegar isso no banheiro! Ai! Deixa ela! Vai no banheiro! O que que vocês fizeram? O que que tem? Eu vou pegar nosso bolinho! Alice! Que feio! O Gael também! Mas ela roubou nosso bolo, Valeria! Culpa dela! Ah! Mas não se pode fazer isso! Olha lá, Joaquina! Ah! Ai! Quero rir! Tadinha! Para! A gente vai ter cachorro! Eca! A few moments later... A minha! A tia passou só de bom! Ah! Ai, gente de raro! Vocês vão pagar por isso! Ai, não é isso aí! Espera! Será que ela tem tipo... A gente vai se borrando? Vai ter um estrago ali agora! O que? Isso! Ah! Meu Deus! Que horror! 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 Gente! Isso aí não foi nada legal que vocês fizeram com a Joaquina! É! Não, não! Coitadinha! Não deu tempo nem de dar um chá para ela! Agora o Coringa vai vir com tudo e vai pegar mais um pescocinho! Credo! Ai, Valeria! É! Mas ela mereceu! É! Aquela filha doerda! Ela só pegou um bolinho de vocês! Mas era um bolinho caro! Era 10 reais! 5 reais caro! Mas isso não importa! Eu hein, Megas! Vocês gostaram? Acharam legal essa trollagem que a Alice e o Gael fizeram com a Joaquina? Mas é claro! Não, né? Não! É nada legal fazer isso com um amiguinho, com um irmãozinho, com ninguém! Então, galera! Vamos correr antes que o Coringa quer ver a Joaquina antes de mim! Estão deixando muito like! Se inscreva no canal! E aguardamos você amanhã no próximo vídeo! Mega Loucos! Ativa!